Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso chis, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. O chefe da Polícia Civil do Estado, o delegado Emerson Vendt, sofreu um acidente de trânsito na RS-734, em Rio Grande, na tarde desta quarta-feira. Segundo informações, o chefe de polícia, acompanhado de um inspetor e um escrivão de polícia, deslocavam-se entre a cidade de Rio Grande e a Praia do Cassino, quando o veículo em que estavam colidiu contra um ônibus circular. O motorista da viatura, o inspetor Rogério Luiz de Carli, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O outro passageiro, o escrivão Leonardo Grossini Monteiro e o delegado, foram encaminhados para o hospital mais próximo. A equipe se deslocava para Rio Grande, onde o delegado receberia uma homenagem da Marinha do Brasil.